Estamos com o Padre Adailton. Padre, é uma honra poder entrevistar o Senhor. Essa festa da nossa padroeira movimenta toda a nossa cidade e movimenta os fiéis também. Durante a carreata, muitos fiéis falaram que estavam pagando promessas para a Nossa Senhora da Guia, agradecendo. Então, além de movimentar toda a nossa cidade, movimenta a fé deles também. Então, como é para o Senhor, como dirigente espiritual dessas pessoas, coordenar? Muito bem, o meu segundo ano aqui na Catedral de Nossa Senhora da Guia, a minha segunda festa. Mas como eu sou filho da cidade, há tempo que a gente acompanha essa fé deste povo e a devoção. Eu também me coloco como devoto. Então, a gente vê essa expressão de fé deste povo patuense, mas não só porque Nossa Senhora da Guia é padroeira da diocese. Então, aqui vem gente de vários lugares da nossa diocese, filhos ausentes. Tudo isso porque fé, devoção e fidelidade a Cristo, que é o papel de Maria nos conduzir a Jesus, a gente vê expressa no rosto de cada pessoa. E são vários dias de festa, durante todos os dias, tem programação, todos horários. Tem a parte cultural também, né, que tem muitas barracas lá, tem atrações. Então, faz um convite para as pessoas virem curtir conosco. Venho aproveitar a festa da Nossa Senhora da Guia, começando hoje de 14 a 24, com as quermessas funcionando, música do pavilhão, os filhos aqui da terra, da região. Temos também esse ano uma novidade, que estamos aqui com a exposição cultural dos quadros e obras de José Lima, que foi o artista que fez esses afrescos aqui na Catedral. Então, venha participar conosco, venha fazer parte desse retiro espiritual que é a festa de Nossa Senhora da Guia. Então, muito obrigada, viu, padre? E aproveita a noite também. Abraço, Deus abençoe a todos. Nossa Senhora da Guia derramo bênçãos. Amém. Amém.